Durante um encontro com lideranças católicas de Campo Mourão, Londrina, Maringá e Cornélio Procópio, a governadora do Paraná confirmou que na próxima semana será publicado o edital das obras da primeira etapa da duplicação da PR-323. O evento foi realizado na cidade Canção. Cida ressaltou que o assunto foi debatido no evento religioso devido à proximidade da igreja com a comunidade que clama pela obra. Ainda de acordo com a governadora, a obra será concluída em três etapas. A primeira, até doutor Camargo, vai ter um investimento de 100 milhões de reais. Ao final de cada fase, será licitada a próxima. A expectativa é a de duplicar a via de Paissandu até o Moarama. Foi importante, tratamos aqui de alguns temas como a reforma agrária, como também o andamento das obras e o edital da licitação para a duplicação da PR-323, que é tão demandada e pudemos também receber contribuições, vim ouvir demandas aqui dos nossos bispos que têm um papel fundamental na construção do nosso Estado, estão muito próximos das pessoas e lembrando que o nosso governo é um governo que prioriza as pessoas, humanizar o serviço público através das secretarias, sempre à disposição de bem atender o cidadão. Falamos sobre a duplicação da PR-323, tão esperada e tão demandada. Na quarta-feira próxima já estará a publicação do edital para a licitação. A obra será feita em três etapas, então cada etapa concluída, ao final da primeira etapa, se faz novamente um edital de licitação para a segunda e sucessivamente até a conclusão da terceira etapa. O bispo de Campo Mourão destacou a expectativa das cidades abrangidas pela rodovia. As cidades que estão ao redor ou que estão na linha dessa PR, dá uma expectativa há muito tempo, dá uma dó quando a gente pensa que muitas famílias perderam seus filhos, seus entes queridos por causa da estrada. Isso é absurdo. E quando a gente vê que há possibilidade de duplicar, a possibilidade de melhorar a estrada, então é uma alegria. Eu imagino todo esse pessoal desse percurso, desde Maringá até Guaíra, o pessoal tem uma grande expectativa. O edital da primeira fase da obra de duplicação deve ser divulgado no diário oficial nesses primeiros dias de maio. Nós então hoje quisemos relembrar essa agenda governadora e ela nos recebeu com toda gentileza, como lhe é própria, a gente já percebe. E assim resolveu até mesmo e se comprometeu a continuar tratando essas questões e fazendo o possível para que tudo isso possa transcorrer em paz nesses meses que ela tem ainda como governadora do Estado.